É impressionante o tamanho do pátio de seminovos aqui da Sinal. E nesse lugar você encontra seu carro, não importa o modelo, porque o que tem no estoque, você fecha negócio. Com o carro usado você aceita na troca? Exatamente, isso é usado na troca mesmo, alienado, todas as cartas de consórcio. Tem 500 seminovos nesse final de semana, mas você tem que pegar a caneta, fazer a sua pesquisa caneta, tem que comprar bem. Ah sim, claro, dá a caneta aqui que agora eu vou anotar tudo que você vai falar de preço. No final você vai vir aqui comprar na Sinal porque tem mais de 500 multimarcas no melhor preço da cidade. Paraty 1.6 completa, ar direção bonitona, quero saber o preço. Abaixo do mercado 12.990 é barato. Peraí, peraí, aqui estava 13.990, você abaixou mesmo. 12.990 nesse final de semana, sábado e domingo, não tem hora para fechar. Quem chegar primeiro fica com a Paraty, nesse Palio EX4 portas 2.000. Esse carro abaixo do mercado também 11.490. Gostei, gostei, K1.0 com ar condicionado. Esse carro abaixo do mercado 9.990 com ar 10.890, é muito barato. Tem vários planos de financiamento, você pode deixar o seu carro usado mesmo alienado, faz negócio aqui. Monza, esse Monza, vamos lá. Monza Class 93, abaixo do mercado também, quatro portas 7.990, vai fazer sua pesquisa e vai vir comprar na Sinal. Eu estou anotando aqui, vamos lá, vamos mostrar um Astra, esse é um Astra Hatch GL com ar, direção 2.000. 19.990 é muito barato. Você está querendo arrumar a briga aqui, ele está abaixando todos os preços. S10 bonitona, vamos lá mais para outro carro. Siena, olha que carro bacana, com ótimo porta-mala Siena 1.0. 2.000, mais barato de São Paulo, 12.990. Lembrando, seu usado na troca mesmo alienado, troca com troco descomplicado e aceitamos todas as cartas de consórcio. Anote o endereço da Sinal. Tobias Barreto, 735 na Moca. É fácil de chegar, é fácil de comprar e o telefone. 60996000, vai fazer sua pesquisa, anota o preço que no final você vai vir para Sinal nesse final de semana. Venha. 60996000, vai fazer sua pesquisa, anota o preço que no final você vai vir para Sinal.